Aqui no Ice and Fire, quando um dragão lendário é derrotado, ele dropa suas escamas Capazes de fazer uma armadura lendária poderosa E hoje eu vou fazer ela, para me tornar o caçador mais forte do Ice and Fire Gente do céu, desde a última exploração, o nosso inventário ficou cheio Olha quanta tralha E você acha que o problema acabou? Não! Eu vim aqui nos baús para a gente poder organizar tudo E para piorar, nossos baús também estão cheios e desorganizados Porém, eu tenho como solucionar esse problema Exatamente aqui foi onde a gente derrotou o nosso último dragão Eu vou quebrar esse obelisco aqui de teleporte Ué, como é que tem outro dragão ali? Ah, tem outro ninho logo atrás Tá, eu não estou vindo de batalhar agora, então vamos para outra direção Não, para lá no mapa, tem que ser para cá Por causa que o meu objetivo é outro Nós vamos sair explorando o mapa até acharmos uma vila Mas como nós sabemos já, em toda a vila a gente acaba achando mais um obelisco É, pode estar parecendo confuso, mas vai fazer sentido Confia! Ó, a G é uma vila G, G Bom, deixa eu só dar uma aproveitada e olhar um pouquinho aqui o que tem, né? Ó, tem um bestiário aqui, só que ele está vazio Tarde, galera, bom? Ó, eu não vou pegar nada e nem explorar muito essa vila Porque agora eu não estou precisando de nada Eu só vim aqui realmente pelo obelisco E o motivo de eu ter feito isso É por causa que se eu usar o obelisco de teleporte daquela vila Eu não precisava usar esse E esse vai ter uma utilidade Ah, Lajota, mas por que você não vai a pé? Mano, eu estava uns 4 mil blocos de distância Aliás, e aí, Wings Lompson, como é que você está? Gigante! Hoje também vamos fazer questão de fazer o Wings Lompson subir de nível E eu acho que vai ser algo muito legal Além da armadura que nós vamos fazer A real é que o dia de hoje vai ter muita coisa boa aqui no Ice and Fire Então já parei agora, deixa o gostei e se inscreve pra não perder nenhum dos episódios A playlist tem aqui na descrição completa pra ver E eu estou amando essa série e vocês também GG Já se inscreveu? Enfim, já escureceu Agora eu vou dormir e a gente vai seguindo uma exploração Já que eu achei um local pra gente morar E na real vai ser mais legal do que morar aqui nessa montanha Então você vai entender o porquê O bom é que a gente tem muito pão, como dá pra ver Infelizmente, voar com o Wings Lompson ainda não é uma opção Na realidade, talvez dê Se eu não me engano, um dragão pode voar a partir do estágio 3 Eu preciso ter uma cela e, obviamente, comida pra fazer ele evoluir até o estágio 3 Eu só acho que a gente não vai ter Bom, cela aqui não tem Sela aqui não tem Sela aqui tem Também tem um pouco de comida É, mas com certeza não vai ser o suficiente É, ele ainda tá em estágio 1 Relaxa, vai chegar a hora que nós vamos poder voar junto com o Wings Por agora, vamos seguindo em frente Opa, chaminé acesa É uma casa Eu acabei passando por outra casa do caminho, mas tava vazia É como se alguém morasse lá Pra fazer mudança e largou só as caixas Nossa, nem parecia que eu achei demorado tanto Tá escurecendo até Enfim, vamos ver se essa casa pelo menos não tá vazia Essa aqui não parece estar Tá com alguns matos, assim, de casa velha, mas... Ó, ó, ó Ó, caraca, falha na casa Toma Bala tá vazia Aí nós sobe aqui, ó Casinha como? Segundo andar Quarto Janela Dá pra acender essa tocha? Assim, será? Uh, caraca, que da hora Bom, obviamente a gente vai ter que dar uma limpada nessa casa E arrumar ela, mas... Temos uma casa O que que é aqui? Ah, só uma entrada externa E aí, de boa? O bom dessa casa é que ela tá cheia de fogueiras E as fogueiras fazem a gente ter regeneração O que torna aqui o local mais seguro ainda Bom, acho que a pedra teleporte pode ficar aqui E agora a gente faz o seguinte Vamos dar uma limpada no inventário Vamos voltar aqui na vila antiga Dormir E vamos começar a mudança Deixa eu levar essa camita roxa Nossa fornalha Nossa outra fornalha Nosso baú de itensaros Agora a gente vem pra casa nova Olha, um negocinho de poção vai combinar aqui, hein? E eu vou espalhar alguns baús aqui Bem feio mesmo Só pra gente poder organizar tudo Aí, aos poucos, eu vou pegando o baú E eu vou organizando tudo por categoria e tudo mais Olha, aqui na vila Eu vou tirar essas camas sochas Vou colocar essas camas marrons Porque a roxa é minha cor favorita Eu quero ter cama roxa Tinha uma cama aqui Eu vou deixar aqui também E a última coisa que eu quero levar É a minha mesa de... Ó, meu rebolo E a minha mesa de encantamentos Tudo bem que vai quebrar Vai virar livro Mas é só refazer Não tem problema nenhum Até porque a gente vai ter que reconstruir ela Já que hoje nós vamos fazer A nossa armadura de camas de dragão E eu vou voltar pra essa vila Sempre que eu for usar o bestiário aqui Ó, eu vou dizer que eu real gostei dessa casa Tem até uma colmeia com a velha Vamos colocar nossa segunda cama aqui E pronto O quarto tá completo Eu andei pensando E aqui nesse terceiro andar Dá pra gente tirar tudo esses negócios aqui, olha E dá pra fazer a sala de encantamento ser aqui Vou precisar só de madeira Eu tenho bastante aqui, beleza Acabamos a casa de trabalho Fazer estantes Sobe aqui Aí aqui tem um balcinho A gente vai colocar lápis lá Ué, veio com item? Ah, não vou reclamar não, hein Enfim, deixe lápis azul aqui Prontinho, está em nível 30 E olha, ficou até mais bonita a sala de encantamentos Tá, aqui tem umas decoração só Por enquanto Com o tempo a gente vai modificando um pouco Caso a gente precise E aqui é o nosso quarto Mimir O bom é que nessa casa aqui Ela bem espaçosa e tranquila Dá pra deixar o Wingslompson solto Quer dizer, se eu achasse ele Que eu acabei de perder ele Oxe O que vocês querem? Vocês comem trigo? Acho que não Aqui Bom, levando em conta isso Eu acho que eu não vou soltar o nosso dragão não Acho que é meio perigoso E olha, recentemente a gente passou várias missões E no caso são essas três aqui De derrotar todos os tipos de dragão Elétrico Gelo E fogo E eu estava olhando que logo acima tem a missão de fazer uma armadura de escamas de dragão Levando em conta que a nossa armadura atual parece só um montão de resto que a gente achou num baú É uma ideia boa Preparei o nosso inventário E estamos prontos para uma batalha Eu dei uma olhada em todas as armaduras de escamas de dragão que tem E eu vi que existe uma que é roxa Que é linda Tá ligado? O roxo é minha cor favorita Eu gosto demais Oxe, cadê o resto da árvore? Pô, eu não quebrei essa árvore aqui não Bom, conforme eu for passando pelos locais Eu vou aproveitando para derrotar algumas ovelhas e outros mobs Porque a gente precisa fazer comida de dragão Ah... Vamos tomar cuidado Eu peguei também essa carne de dragão aqui Ah, ela da lentidão É porque eu vi que ela recuperava muita fome Mas eu queria testar, né? Mas como a gente viu, ela da lentidão Então eu nem vou usar Bom, já que usar a carne de dragão não vai ser uma opção Eu tenho outra Que a gente continua andando Achar um bioma de savana E torcer para a gente achar algum dragão roxo Ah, é uma cocatriz Calma, calma Mano, calma Ah, minha tela Para! Aquelas cocatrizes que a gente viu agora Eu ainda não sei enfrentar elas Olha a minhoca do deserto ali Acontece que eu ainda não peguei a parte do bestiário que ensina sobre elas E olha, ali tem um ninho de dragão Aquele é um dragão Eu acho que elétrico Mas ele parece um dragão de bronze Eu queria achar um dragão de ametista Bom, vamos continuar andando Vai que eu tenho sorte Opa Nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando Estamos vendo aquilo ali? É roxo E o melhor de tudo Está de dia Bom, para quem não sabe Os dragões Ah, nem ferrando que tem um ciclope ali Será que eu vou conseguir batalhar sem ele atrapalhar? Bom, tomara que sim De qualquer forma Tem uma cocatrice ali Tá, essa batalha vai ter algumas coisas que vão complicar a nossa vida Como as cocatrices O ciclope E a única coisa que está a nosso favor É o fato de estar de dia Pois os dragões elétricos não atacam de dia Eles estão dormindo Nunca a gente vai acabar acordando ele, né? Obviamente eu vou tentar usar minha espada O tridente, o arco e tudo que eu tiver Para deixar essa batalha mais fácil para a gente Porque um verdadeiro guerreiro é aquele que garante a vitória Não o que se arrisca é a bobo Não o que não vai me arriscar, né? Eu sou meio bom Enfim, vamos aproveitar que o dragão vai estar dormindo Vamos dar uma olhada Esse aqui não é tão grande Ele deve ser um estágio 2 O que significa que ele não vai trocar esquemas o suficiente Para fazer uma armadura Mas mesmo assim eu acho que vai ser uma batalha interessante Bom, vamos se preparar à altura Primeiro, olho de ciclope na mão Vamos comer a maçã dourada E vamos Olha, curvo! Calma, calma Rápido, rápido, rápido Esse dragão é muito forte Para quem não lembra Então ele é o que mais me deixou perto da morte Eu tenho que tomar cuidado E eu não vou perder tempo nessa batalha Calma, calma Ele vai atacando Eu estou perdendo vida Calma com a minha outra maçã Bora, vai Calma, calma Calma Vai Ataca, ataca Desvia, desvia E aí Conseguimos Essa vez você tinha duvidado Olha que estranho Eu não estou conseguindo abrir o baú Mas se eu venho aqui Eu consigo Bom, o cobre não tem muita utilidade Mas o resto das coisas podem ter Então vamos quebrar os baús E vamos levar tudo para a nossa casa Deixa eu colocar uma pedra de teleporte aqui Vamos vir aqui para a nossa casa nova Vou guardar tudo que está bem aqui Vou fazer alçapão Só para decorar Vou deixar as carnes se esquentando Guardei o resto Frasco, achei o que eu queria Eu peguei o frasco Para a gente poder pegar o sangue do dragão Que é bem importante Um, dois, três Agora a gente vai tirando as escamas Só três? Pelo amor de Deus Com três não dá para fazer nada Tá, tudo bem né Vamos continuar andando E vamos procurar mais Eu vou fazer um teste Da gente não usar aquela garrafinha de extrair sangue Eu quero ver se não utilizando ela A gente acaba pegando mais escamas Seria uma coisa muito boa Mas tem que testar né O importante é que ele já descobriu uma coisa Os dragões roxos nascem sim na superfície Que na real era a minha maior preocupação para hoje Então conseguir a armadura é possivelmente uma realidade Oxi, jurava que ele era careca? Sei lá Tá dormindo longe de casa? Achei mais um roxo Bom, os dragões elétricos são meio perigosos Então, aproveitando que aquele ali é gigante E a chance dele dropar o que eu quero é alta Que no caso, são muitas escamas Vamos dormir Vamos enfrentar ele assim que essa lua sair E o sol surgir Porque assim, durante a noite os dragões elétricos dormem Até aí a gente já sabe Mas o ponto é Ele vai acordar quando atacar? Vai Mas não vai estar nascendo o creeper do meu lado Bom, ele está dormindo ainda O meu ponto é o seguinte Esse dragão, ele está muito grande Acho que ele é o estágio 3 Crescido Então Levando em conta que eu não tenho mais peitoral Ah, eu vou voltar para casa Vou pegar um peitoral Meu peitoral está quebrando em minha calça também Derrotar esse dragão não vai ser nada fácil Ainda mais levando em conta que os dragões elétricos são os mais fortes Eu acho que uma batalha contra ele Eu ia tomar um hit e eu ia ser derrotado na mesma hora Então Eu lembro que eu tenho algumas escamas aqui Que eu não pretendia usar Vamos fazer um peitoral de escamas de dragão Branco E uma calça Vamos subir para o nosso último andar Pegar as lápis lazules Proteção 4 Proteção 3 Não sei o quanto de diferença vai fazer Já que a armadura não está completa Mas quem acordou ele? Descansa Está de noite Pode descansar Fica de boa Eu estou quieto aqui, viu? Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Carma é, cara Fica tranquilo Mano Está tendo uma tempestade sem chuva lá fora Nossa, que partícula Ah, já vi que foi uma ótima ideia vir fazer isso Uma mula mesmo Mano, para de destruir o mapa Ele está cavando o mapa até chegar em mim Por sorte eu tenho esse intridente aqui Espera aí Espera aí Espera Olha isso Eu errei Mano, que batalha é essa? Eu estou embaixo de uma caverna Ele está cavando até mim E eu estou passando perigo Bom, eu acho que ele não recupera a vida, né? Vamos ver Ah, pronto Agora eu vou ter que caçar o dragão de 200 metros Para cá não foi Para onde será que foi? Ali Ele foi para lá e foi dormir Ah, legal Destruiu uma caverna Quase matou tudo que tinha volta E foi tirar uma soneca Tá, vamos para lá E vamos ver se eu acho outra caverna Que dê para se esconder caso preciso Essa batalha Sem uma armadura completa de dragão Eu considero ela Deve ser praticamente impossível Se pegar uma espada e sem ir na mão Não dá Ainda Nossa, você continua dormindo aí, viu? Nossa, eu estou ficando de noite Meu Deus do céu Tinha uma caverna aqui É duvidosa, mas é uma caverna Foi Caraca Que alegria Vocês não tem ideia Bom, foi Vamos tirar aqui essas camas Acho que dropou bastante Tá 42 A armadura é real Vamos para casa GG Ok, estamos em casa Vou pegar essas carninhas aqui para esquentar Para a gente poder alimentar wings Essas coisas aqui a gente vai guardando E agora é o nosso grande momento Finalmente a armadura roxa Armadura de escamas de dragão De ametista Tome E dá para fazer um bloco de escamas ainda Ah, vou fazer esses dois Que vai para decorar Agora, finalmente temos nossa armadura de escamas de dragão Muito da hora, por sinal Ó Ó Podemos dormir totalmente roxo E também podemos encantar a nossa armadura Proteção 4 Proteção 4 Proteção 4 E proteção 3 com outros encantamentos GG Além disso, também dá para ter um dragão de ametista Mas para isso, nós vamos ter que derrotar Um dragão nível 5 Ah, aliás Concluindo essa missão A gente ganha muita experiência E também sem comida de dragão Além do fato da gente já ter juntado bastante Bastante carne para fazer comida de dragão Com mais essas daqui Com certeza a gente vai conseguir evoluir wings Então, wings Pó vim E toma muita comida Olha o tamanho dele Estágio 2 Tá, mais um pouquinho Estágio 2 ainda Mano, olha o tamanho dele Ainda está estágio 2? Meu Deus Acho que está estágio 3 No meu ombro não vai mais, né? Agora é o que vai ser Estágio 3, 50 dias Caraca Bom, aparentemente o dragão não precisa de sela Mas eu posso fazer uma armadura Olha, olha aqui as armaduras Tem ferro Nossa, feito com um bloco de ferro Cobre Ouro, diamante Prata Aço dracônico E aço dracônico elétrico É essa mesmo que nós vamos fazer No caso, por agora, deve ser uma mais normal Mas vamos testar voar com o wings Para ver como que é Caraca, se liga Nossa, agora explorar vai ser muito fácil Vamos testar nosso ataque de gelo aqui Vai, wings Olha que da hora Chega lá, será? Vamos ver Chega Nossa Então, eu só não sei como desce Porque acho que se eu agachar eu saio dele, né? Eita Gente, vou ter que dar uma arrumada no teado aqui Tá, isso é algo para se tomar cuidado O wings lobo são destrói casas Enfim, agora com o wings lobo são os irmãos podendo voar Está na hora de fazer uma armadura para ele E colocar ele numa batalha real para testar Sim, o wings lobo são terá sua primeira batalha GG GG